Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o filme Animal Cordial. Pessoal, antes de a gente começar, eu peço para que, caso você não seja inscrito ou inscrito no canal, se inscreva e também para todo mundo que estiver assistindo, deixa o like, porque essas duas ações, além de me incentivarem e continuar trazendo conteúdo, também faz com que o YouTube entenda que vocês estão gostando do vídeo e assim o algoritmo dele vai distribuir o vídeo para mais pessoas. Então, com a ajuda de vocês, o vídeo vai se tornar mais assistido e o canal vai crescendo aos pouquinhos, beleza? Sem mais delongas, vamos ao tema do vídeo de hoje, que é o filme O Animal Cordial, filme brasileiro de terror, que foi, se eu não me engano, estreou em 2018 e já faz um tempo que eu queria conferir, mas que chegou agora, nessa semana, na plataforma da Netflix. Sendo assim, eu tive a oportunidade de dar uma olhada e como é uma plataforma que muita gente tem acesso, eu quero comentar um pouquinho com vocês se vale a pena ou não, para que vocês saibam se vocês devem assistir ou não. Antes de tudo, vamos dar uma sinopse. Esse é um filme interessante, porque ele se passa em apenas uma locação. No caso aqui, a gente vai ter o cenário de um restaurante e um restaurante que já está no final do seu expediente, ali no final de semana. Sendo que o restaurante pertence ao Inácio, que é o dono, e ele tem ali uma mão dura em cima dos funcionários, principalmente de dois especificamente. Da Sara, que é a garçonete, a pessoa que trabalha no balcão, ajudando ele, auxiliando como se fosse uma espécie de auxiliar geral, e também o de Jair, que é o cozinheiro. Todo mundo já está estressado, porque falta poucos minutos para o restaurante fechar, porém, chegaram mais três clientes e, como a cozinha ainda não fechou, eles vão preparar os pratos e vão tocar aquele final do expediente, mesmo que de forma estressante. Mas tudo vai piorar a partir do momento que um assalto acontece ali no restaurante, com aqueles três clientes ainda dentro, no final da noite, onde muitos funcionários já tinham ido embora, só tinha sobrado o dono, a Sara e o de Jair como funcionários do local. E, apesar de no início parecer que vai se tratar, então, de cativeiro por causa dos bandidos, dá para se dizer que vai ter já uma virada logo nesse momento e o filme vai descambar para algo sanguinolento, algo inesperado e algo realmente cruel e aterrorizante. Não vou mais falar sobre a história em si, porque é realmente interessante acompanhar o que vai acontecer a partir daí por conta própria, sem nenhum spoiler. Sendo assim, vamos, então, ao que interessa. Esse filme é bom? Vale a pena assistir? Sim, eu acho que valeu muito a pena eu conferir e eu acho que vale a pena vocês assistirem também. Por quê? Para começar, eu gosto bastante de cinema nacional, mas também gosto muito quando cinema nacional aborda esses cinemas de gênero. Terror, suspense policial, esse tipo de coisa. Não só porque eu gosto desse tipo de gênero, mas porque muitas vezes a gente vê que é um estilo de cinema que o pessoal olha torto e principalmente quando é algo nacional, como se a arte brasileira não pudesse ser tão boa quanto a arte lá de fora. E o animal cordial mostra que, sim, é possível fazer coisas de qualidade e de muita qualidade aqui no nosso território. Vou começar falando do elenco, né? O casting, que os atores e atrizes escolhidos foram muito bons e vocês podem perceber que é um elenco de peso. No papel, por exemplo, do Inácio, a gente tem o Murilo Benício, que é um cara extremamente conhecido por causa de papéis e novelas da Globo, etc. O DJ é feito pelo Irandir Santos, que é um cara com, assim, uma vivência gigantesca no cinema nacional. A gente também tem a Camila Morgano fazendo um papel aqui nesse filme, ela que recentemente fez a Janete no Bom Dia, Verônica, até a Luciana Paz, enfim, tem muita gente boa nesse filme. Então, no quesito de atuação, você tem um prato cheio, não dá pra reclamar de absolutamente nada. Todas as atuações são na sua medida, todos os seus personagens têm seus três jeitos, é tudo bem construído, então você acaba ficando imerso de forma muito fácil nesse filme, porque você compra aquele universo. Além disso, tudo isso só seria possível graças a uma boa direção, que, no caso aqui, a direção é da Gabriela Amaral Almeida, uma diretora, no caso, e ela comanda todo esse espetáculo de horror muito bem. Já tem uma dificuldade aqui, enquanto você pensa em dirigir um filme desse jeito, porque, como eu falei, é um filme de terror que se passa em apenas um local, então você tem que ter criatividade, tem que ter um bom comando de tudo que está acontecendo ali, com base no roteiro, é claro, pra poder não deixar o espectador disperso, pra não perder o interesse de quem está assistindo. Você tem que, a todo momento, mostrar que, sim, é apenas uma locação, você não vai ver muito mais do que aquele local, mas o que está acontecendo nessa locação, o que importa? A crueldade, a desumanidade, o terror realmente. E aqui a Gabriela consegue conduzir isso de forma brilhante, tudo em volta de uma trilha sonora, que, ao mesmo tempo, é um pouco macabra, é bonita, então dá aquele contraste. Inclusive, se mostrando um cinema muito atual, é claro, é peito, é um filme recente, de 2018, mas ele não se apoia somente em homenagens ao cinema clássico, ao terror clássico, que, sim, existem e devem insistir, porque, afinal, tudo que a gente tem hoje é fruto de coisas que já vieram anteriores, e tudo que vai existir lá no futuro, é fruto de coisas que a gente vem fazendo agora, e também do que já foi. Então, há essas referências, mas também há um frescor, se mostra dentro do cinema atual, por exemplo, quando a gente vê uma mistura de violência com coisas sexuais, existe todo esse movimento, principalmente no cinema francês, que trabalha com esses dois aspectos, e aqui é muito bem feito isso nesse filme, sendo que talvez tem uma cena um pouco mais sexual, uma cena de sexo em si, que talvez seja a cena mais forte do filme, mais crua, mais realmente visceral, mesmo tendo outras cenas de violência. Chega até a ser um pouco estranho dizer isso, mas quando você assiste, você sente a crueza daquela cena. Além que a diretora, o roteirista, a roteirista, no caso, se não me engano, a roteirista é a própria Gabriela, conseguiu aqui trabalhar com questões sociais muito bem colocadas, sem necessariamente escancarar isso num roteiro, num discurso expositivo. As questões sociais aqui estão empregadas realmente na classe social e também como as pessoas se portam dentro daquele ambiente, dentro daquela sociedade no geral. Por exemplo, a gente tem questões relacionadas a machismo, a gente tem questões relacionadas a elitismo, por exemplo, quando uma das clientes trata a Sarah de forma extremamente mesquinha, totalmente escrota, a gente tem questões de homofobia, de xenofobia, enfim, tudo ali colocado de forma bem pontual e bem orgânica, além, é claro, dessa situação de patrão e empregado. A gente tem, por exemplo, na sua forma como ele trata os seus empregados, o conflito dele com o de Jair, que vai além dessa questão de patrão e empregado, e também como ele acaba seduzindo, convencendo a Sarah a praticar certas coisas com ele. Enfim, é um filme muito interessante, um filme de 1 hora e 87, que vale muito a pena vocês assistirem, se vocês gostam de terror, porque é um excelente filme de terror nacional, e como sempre, eu vou enalto esse cinema nacional, porque ele merece muito, e a gente é capaz de produzir muita coisa boa, e o Animal Cordial é um exemplo disso. Beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, se inscreve no canal e deixa o like, como eu falei, isso me ajuda demais, e também comenta aqui embaixo, dê a sua opinião, fala o que você achou do filme, fala se você ficou curioso para assistir, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, porque quanto mais gente assistir, mais o canal vai crescendo, vocês me ajudam demais se vocês fizerem isso. Além disso, aqui na descrição, tem os links para minhas redes sociais, mas segue lá para a gente trocar uma ideia, eu sempre vou avisando quando sai vídeo, vou tentar fazer algumas publicações diferentes também agora lá, cada vez mais, e também no meu Telegram, que é o grupo onde eu sempre aviso que sai vídeo, então vocês não perdem nada, e também tem um link para meus livros, para quem não sabe, eu sou escritor, no caso, eu escrevi isso numa fuga, que é uma fantasia distópica publicada pela editora Pendragon, e também Cada Segundo é Valioso, que é um suspense policial publicado de forma independente na Amazon. Se vocês puderem conhecer, eu vou ficar muito grato, inclusive, se vocês lerem, comprarem, enfim, fiquem à vontade para comentar comigo, mandar mensagem, pode falar, olha, eu estou gostando, eu gostei disso, eu gostei daquilo, o feedback de vocês sempre é importante para melhorar. É isso, vejo vocês no próximo vídeo, fiquem bem, até a próxima, tchau, tchau. tchau, 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 tchau.